Tá certo então, forte abraço a você internauta que está acompanhando a JMV Esportes, sempre terças e sextas-feiras, JMV TV, terças e sextas-feiras às 14h30 em tempo real ao vivo, com reprises hoje às 18h, às 20h e a 1h desta madrugada. Estamos com o José Baggio, atleta olímpico, aqui da nossa, perto da equipe da Fundação Municipal de Esportes de Timbó. Quando você iniciou a sua carreira, até esqueci de perguntar, Baggio, você se espelhou em alguém, não? Ou você começou no grito? Eu gostei, eu gosto muito até hoje, foi um atleta fantástico e além de atleta, é uma pessoa fantástica também, o Sérgio Vieira Galdino, gosto muito dele, no masculino e no feminino, a Malá, a Malá, ela que comecei a treinar com ela, começou a me levar para caminhar nas ruas, assim, caminhando e depois a treinar, que até deu uma abandonada na gente, não vi mais a Malá, hein, Pilo? Mas, falando assim... Aliás, ela com certeza será uma das nossas entrevistadas num futuro bem próximo, a Malá que foi a precursora dessa modalidade, pelo menos aqui em Timbó, né? É, e uma das precursoras do Brasil, ela foi também... Exatamente, a Malá tem uma história muito bonita e, nossa, vai ser uma satisfação trazê-la à nossa programação. Baggio, como e onde fazer para ingressar na modalidade aqui em Timbó, hein? A gente tem... Porque a gente está vendo uma renovação na modalidade, né? Hoje estamos estampando, inclusive, no jornal do Médio Vale, a vitória do Jean Pedro Romiuk, nos Joguinhos Abertos, né? Ele já... é uma renovação, claro e evidente. É uma renovação, ainda são poucas as renovações, eu acho que a gente tem muito material humano aqui em Timbó a ser explorado, mas está havendo essa renovação, felizmente. Mas a gente tem escolinhas aqui em Timbó, tem a escola, a própria escolinha é no Complexo, que são de terças, é de quartas e sextas de manhã. E tem as escolinhas nas próprias escolhas, se eu não me engano, eu não estou muito por dentro, mas é no Polidoro e no Claradô, né? Então, está certo, está aí dado o recado, né? Para você que tiver interesse em participar da modalidade, uma modalidade, eu repito, Timbó, uma cidade com menos de 40 mil, menos de 50 mil habitantes, considerada uma cidade pequena, tem dois atletas olímpicos, gente. Isso é um feito considerável, realmente, para o nosso município. Págio, com relação a patrocinadores, dá para se viver da marcha atlética? Apenas da marcha atlética? Você que é um atleta olímpico, um atleta de ponta, você é a pessoa indicada para responder isso? Se for botar na ponta do lápis, hoje a gente tem uma ajuda do governo, tinha agora, por um erro da minha equipe, o que eu competi no ano passado, a rede de atletismo, eu fiquei sem esse patrocínio, que era o bolso atleta do governo, e eles ajudavam na minha categoria, categoria olímpico, esse ano acabei perdendo esse patrocínio. Já renovei, só vou começar a receber o ano que vem essa ajuda de novo, mas esse ano eu perdi. E aí, aqui em Timbala, eu tenho hoje outros dois patrocinadores, que seriam a Acrylan e a Metisa, que me dão uma mão. Mas é assim, é porque tem os seus investimentos, parece que não, mas a gente gasta muita coisa com suplementação, muita coisa com material esportivo, que não é barato, é tênis, é roupa, é uniforme, é agasalho. Mas o principal, o nosso maior investimento do atleta é em suplementação mesmo, não um atleta de nível. Porque vai bastante coisa, vai uma média de R$400 a R$500 por mês, assim, não comprando tudo o que precisa, comprando coisas boas, mas não o que precisa, gasta bastante coisa com suplementação. Quer dizer, dá para viver ou não dá? Dá, dá para viver. Dá para viver. É um atleta de ponta. De ponta. Em que nível você classifica o... Olha só, aí a imagem, retorna uma foto aí, Cleiton. Olha a imagem aí, o Bajo. Vamos mostrar a imagem do pessoal reunido lá em casa. Olha aí, pessoal lá em casa, assistindo a prova de Pequim. A prova de Pequim. A galera toda na Coca-Cola, na pipoca, é isso daí, ó. A galera, praticamente todos esses companheiros, né, ou companheiros de atletismo, de timbola, familiares, amigos e coisa e tal. E a galera presente, fazendo a maior torcida. Essa é uma imagem bem legal, realmente, que eu, assim, participei, né? Tive a oportunidade de participar, porque a gente torceu barbaridade também para o Bajo naquela oportunidade, que ele chegou em décimo terceiro, na prova de Pequim. Mas, Bajo, em que nível você classifica a marcha atlética brasileira em nível mundial? Hoje, pelo menos, acho assim, meio impossível classificar a marcha. A gente está engatinhando perto das grandes potências hoje. O que são as potências do mundo? México, Rússia, Espanha, Portugal está vindo muito bem agora no naipe feminino. Então, há um investimento. Esse pessoal, eles viajam direto, é camping. Camping, para quem não sabe, são... Os treinamentos. São treinamentos específicos. Cinco, seis semanas específicos de treino em um lugar, tipo, em altitude, desce para treinar mais quatro, cinco semanas, sobe de novo. Isso dá um rendimento para o atleta fantástico. Então, eles só estão fazendo isso, se focam em competições, não tem preocupações com outras coisas, nada. É isso aí que faz o diferencial. Então, o Brasil hoje está engatinhando. A gente faz esses campings, mas depois que conseguiu já um índice para a Olimpíada ou para os Jogos Pan-Americanos, aí sim, são feitos alguns campings pré-competição. Antes disso, a gente não tem esses campings. Espero eu agora que, com essa Olimpíada 2016, o Brasil possa ter um pouquinho mais de investimento no esporte amador. Está certo. Olha aí, agora, anteriormente, nós tínhamos aí uma imagem. Olha aí, saudosos os nirrenos do Duda, em Chapecó, né, do Bajo? Medalha de Ouro. Medalha de Ouro em Chapecó, 2005, é isso? Meu amigo Duda. 2005. Aliás, o Duda também teve a iniciativa, né, na oportunidade de transmitir provas de marcha atlética, né, na oportunidade de radicultura, porque, afinal de contas, o Bajo, a Malá, a Pica Jéssica, enfim, a Tânia, todos esses atletas representavam o Timbó e representavam bem o Timbó, normalmente, com o pódio. Isso fez com que houvesse interesse nas transmissões, né, da modalidade. Você recorda bem essa prova aí, Bajo? Ah, eu não tenho como esquecer, não só da prova, mas do Duda. O Duda foi uma pessoa que... Incentivador, né? Incentivou a gente muito, a rádio, a cultura, se tu me permiti falar. Com certeza, nossa. Estava sempre de porta aberta pra gente, acredito que ainda está hoje, se quisermos, mas o Duda foi esse... acho que dou muito, muito o atletismo na época. Ele vestia a camisa ali pra nós, não ganhava nada com isso, fazia por prazer, por ajudar. Então, é uma pessoa que hoje faz uma falta pra gente, mas com certeza onde ele estiver, ele está muito bem. Exatamente. Me diga uma coisa, nós estamos chegando ao final da nossa programação, você que... gostaria de deixar esse espaço agora pra você, pra que você faça fazer suas considerações finais, Bajo? Primeiro, eu queria te agradecer, Pilo, pelas oportunidades de estar aqui. Pra mim é um prazer, espero voltar mais vezes aqui. Com certeza. Nós somos a campo, e nós somos aqui. É, você mora aqui perto, né, aqui próximo aos estudos, pode ter certeza também que nós vamos a campo, né, a partir de um futuro próximo, pra mostrar exatamente as performances de vocês. Estamos trazendo os convidados aos nossos estudos, até para que vocês conheçam a estrutura. Com certeza. Agradecer aí a Fundação de Timbó, que esse ano vem me dando uma força. Agradecer também a Metisa, que é um patrocinador, voltou a me patrocinar esse ano. E agradecer a Acrelan, que está aí junto comigo há 14 anos, é isso que eu comecei a me patrocinando. Então, agradecer... seriam esses os meus agradecimentos. Tá certo. Forte abraço, sucesso nas provas futuras pra você, tá certo? Obrigado. Valeu, então. Aí, o José Bajo, marchador olímpico da Fundação Municipal de Esportes de Timbó, nosso convidado, nosso entrevistado. E hoje, JMV TV Esportes. Lembrando que na sexta-feira, a partir das 14h30, a gente retorna com a programação ao vivo. Na sexta-feira, estaremos trazendo o Márcio Menestrina, que é o presidente da Fundação Municipal de Esportes, da Comissão Municipal de Esportes de Benedito Novo. Vamos focar Benedito Novo, a terra do nosso companheiro Cleiton Balma, tá bom? Forte abraço a você, internauta. Muito obrigado pela sintonia e desejo a vocês uma ótima semana, tá certo?